Kang, o Conquistador, pode ter sido confirmado no universo cinematográfico da Marvel e a sua estreia pode ser no terceiro filme do Homem-Formiga. É o que alega as fontes do site Deadline e, de acordo com essas fontes, a Marvel Studios já tem, inclusive, o ator para interpretar o Kang. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala, galera! Eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão. Então, de acordo com o Deadline, o Kang, o Conquistador, está confirmado no universo cinematográfico da Marvel e ele vai aparecer como vilão no terceiro filme do Homem-Formiga. E, de acordo com esse rumor, quem vai interpretar o vilão é o ator Jonathan Majors, que fez o filme Destacamento Blood na Netflix e está na série da HBO, o Lovercraft Country. Criado por Stan Lee e de Aki Kirby, o Kang é Nathanael Richards. Ah, Richards! Você já conhece alguém com o nome de Richard na Marvel? Sim, meus amigos, ele tem um parentesco como Reed Richards, o Senhor Fantástico. Então, olha que ligação legal. Isso pode também, inclusive, incluir o Quarteto Fantástico no MCU. Mas logo eu vou falar sobre isso. Mas deixa eu resumir o personagem aqui pra vocês. O Kang, ele nasceu no futuro, numa outra versão da Terra, chamada de Terra 6311. E, nessa realidade, a Terra não passou pela Idade Média, ela é altamente tecnológica. O Kang tornou-se um viajante do tempo e conquistador de mundos. É um vilão casca-grossa do Quarteto Fantástico, dos Vingadores. Ele já encontrou até a si mesmo em uma de suas conquistas desses mundos. E como esse vilão se encaixaria dentro do MCU e no filme do Homem-Formiga? Nós temos aqui algumas teorias que podem sustentar a aparição do personagem e a inclusão dele nesse universo da Marvel. Se liga só! Foi através do filme do Homem-Formiga que o MCU iniciou seu mundo subatômico. As suas viagens no mundo quântico, que levou os Vingadores a realidades alternativas e as viagens no tempo. Então, escolher o filme do Homem-Formiga para apresentar o Kang, pra mim, é uma excelente ideia. Até porque os filmes do Homem-Formiga nunca foram tão bem aceitos como os filmes dos outros personagens. Então, imagina colocar um vilão de primeiro escalão num filme do Homem-Formiga. E isso iria elevar demais a qualidade do Homem-Formiga dentro do MCU. Enquanto no MCU nós temos o Reino Quântico, nos quadrinhos esse reino se chama de Microverso. E dentro desse Microverso nós temos um lugar chamado Limbo. E dentro desse Limbo nós temos Cronópolis, o lar do vilão Kang. E entre as viagens do Homem-Formiga no Reino Quântico, no cinema, nós temos um lugar muito parecido com Cronópolis que aparece entre as viagens do Homem-Formiga. Se liguem só nessa imagem. E por questões contratuais, a Marvel Studios não pode usar o termo Microverso nos filmes, por um conflito com os Micronautas. E então eles apelidaram o Reino Subatômico do Homem-Formiga de Reino Quântico. E a referência a Cronópolis já pode ter sido mostrada nos filmes anteriores. O Reino de Cronópolis, dentro do Microverso, é um lugar que dá acesso a todos os outros mundos que o Kang conquistou. Então vocês imaginem se o Homem-Formiga vai parar lá. Ou o Kang sai de lá e através do Homem-Formiga invade a nossa terra, a terra principal. A terra 616. Outra vertente do Kang que também pode ser utilizada é uma versão mais jovem do Kang. Em uma das suas versões, ele volta ao passado e se torna o Garoto de Ferro, que se uniu aos Jovens Vingadores. Inclusive já haviam rumores de que aquele menino que aparece no filme Homem de Ferro 3 e aparece mais velho em Ultimato, seria ele mesmo. O Kang, na sua versão jovem, queria se tornar o Garoto de Ferro. Mas isso não tem nada confirmado. E incluir o Kang no MCU automaticamente abre possibilidades também para a inclusão do Quarteto Fantástico. Afinal, eles têm um grau de parentesco. Nathaniel Richards é o nome do pai do Red Richards, o Senhor Fantástico. Mas agora as cartas estão na mesa. Se os roteiristas souberem aproveitar esse conceito, muita coisa legal pode acontecer nas próximas fases do MCU. Mas agora eu preciso saber da opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários como vocês acham que o Kang vai ser introduzido no MCU e se isso pode também incluir a participação do Quarteto Fantástico. Não deixe também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho